A isenção de vistos entre Angola e Cabo Verde já é uma realidade. As intenções entre os dois países foram confirmadas hoje no Palácio da Presidência da República de Angola. Ou seja, a partir de agora, os caboverdianos vão poder entrar em Angola sem vistos e vice-versa. A confirmação desse acordo foi apresentada pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola, Manoel Augusto, durante a leitura do processo verbal entre o Presidente de Angola, João Lourenço, e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Corrêa e Silva. As duas partes têm também a honra de anunciar a efetivação da isenção de vistos para os cidadãos dos dois países nos respectivos passaportes ordinários. Para o chefe executivo cabo-verdiano, com este passo foram criadas as condições de aproximação entre Cabo Verde e Angola. Significa, de facto, uma grande vitória conseguirmos concretizar aquilo que é também uma expectativa legítima dos cabo-verdianos a poderem circular sem vistos para Angola. Significa também para a nossa comunidade imigrada que nós temos aqui, que é importante, mas significa também um sinal muito forte, simbólico, com utilidade grande, de que a Angola está fortemente engajada no reforço e na elevação do patamar da cooperação com Cabo Verde. Por isso é que nós falamos da parceria estratégica. Mas não se trata apenas da iniciativa de isenção de vistos. Repare que isto está associado a outras iniciativas medidas que foram adotadas pelo governo angolano. Temos praticamente cerca de 98% das situações de autorização de residência resolvidas. Isto tem um significado muito grande para a nossa comunidade. Sentem-se, de facto, a partir de agora, cidadãos do corpo inteiro com todos os direitos e obrigações em Angola. Há iniciativas que vão fazer com que possam não haver acumulações em posteriores autorizações de residência. Quer dizer, criamos aqui boas condições de uma aproximação muito forte entre Cabo Verde e Angola e com vantagens muito fortes também para a nossa comunidade. O Luís Correia Silva foi recebido hoje no Palácio Presidencial de Angola com os militares e manteve um encontro com João Lourenço. Antes, a comitiva do chefe do governo da Cabo Verde visitou o Museu Nacional de História Militar de Angola e o Memorial Dr. Agostinho Neto.